Olá pessoal, vamos ver um videozinho. Nessa quinta-feira fiz esse macarrão com brócolis aqui, um molho branco. Receitinha do canal, acho que é show de bola, sei lá, não lembro. Você cozinha o macarrão, o dente, cozinha o brócolis, o dente, depois você faz o molho branco, com queijo, né, coloca a missarela no bolo branco também, fica bem gostoso. Eu coloquei aqui, a única coisa que eu pus diferente, eu coloquei azeitona, tá, gente? Eu também coloquei sazão, olha o macarrão aí. Coloquei sazão de legumes. E coloquei umas azeitonas por cima também, não coloquei pimenta. Ficou bem gostoso, olha que delícia. Salada básica de alface, tomate, cebola e pepino. Fiz linguiça frita, porque eu já não aguento a mão da carne. E esse é um prato vegetariano, não vegano, tá? Fiz feijão também, cozinha feijão, olha. Feijão orgânico, brasileiro, esquentei o arroz. Isso aí eu já mostrei o jantinho. Vou colocar aqui o saladinho. Aqui o saladinho. Um pouquinho, já vou... um pouquinho aqui de sejão um pratinho pronto macarrão com brócolis em molho branco saladinha básica arroz, sejão e guis um pratinho bem básico ok? faça essa receita, a gente fica bem saboroso macarrão você tem que fazer cozinhar o brócolis e o macarrão tudo ao dente, tá gente? a primeira vez que eu faço essa receita é o seguinte você vai cozinhar o brócolis primeiro ao dente depois na mesma água do brócolis você já cozinha o macarrão tá? coloca sal na água hum que delícia um gostoso ó então feijão, arroz glúcia macarrão se você quiser só comer o macarrão, tá gente? fica sendo um prato único e aqui salada básica se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com os seus amigos e se você não é inscrito no canal gente, se inscreve no canal beijo, beijo tchau, tchau 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 tchau